Art. 19. Compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de Conselheiro Federal ou de Presidente de Conselho Seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos e, ainda, quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais com repercussão nacional. Parágrafo único. O Conselho Federal, observado o procedimento previsto no art. 18 deste Regulamento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa a Conselheiro Federal. CAPÍTULO III DA INSCRIÇÃO NA OBE Art. 20. O requerente à inscrição principal no quadro de advogados presta o seguinte compromisso perante o Conselho Seccional, a Diretoria ou o Conselho de Subsecção. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. § 1º É indelegável, por sua natureza solene e personalíssima, o compromisso referido neste artigo. § 2º A conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável ao requerente, impede a inscrição no quadro de advogados. Art. 21. O advogado pode requerer o registro nos seus assentamentos, de fatos comprovados de sua atividade profissional ou cultural, ou a ela relacionados, e de seus serviços prestados à classe, ao B e ao País. Art. 22. O advogado, regularmente notificado, deve quitar seu débito relativo às anuidades, no prazo de quinze dias da notificação, sob pena de suspensão aplicada em processo disciplinar. § 1º Cancela-se a inscrição, quando ocorrer a terceira suspensão, relativa ou não pagamento de anuidades distintas. Art. 23. O requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Art. 24. Os conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar automaticamente, por via eletrônica, o Cadastro Nacional dos Advogados , mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. § 1º O CNA deve conter o nome completo de cada advogado, o nome social, o número da inscrição, o conselho seccional e a subseção a que está vinculado, o número de inscrição do CPF, a filiação, o sexo, a data de inscrição , e sua modalidade, a existência de penalidades eventualmente aplicadas, estas em campo reservado, a fotografia, o endereço completo, o número de telefone profissional, o endereço do correio eletrônico e o nome da sociedade de advogados, de que eventualmente faça parte ou esteja associado, e, opcionalmente, o nome profissional, a existência de deficiência de que seja portador, opção para doação de órgãos, registro geral, data e órgão emissor, número do título de eleitor, zona, sessão, unidade federal eleitoral, certificado militar e passaporte. § 2º No cadastro são incluídas igualmente informações sobre o cancelamento das inscrições. § 3º O conselho seccional em que o advogado mantém a inscrição suplementar deverá registrar a punição disciplinar imposta por outra seccional, no CNA, em até 24 horas, a contar da comunicação de que trata o art. 70, § 2º do IAOB. Art. 24-A. Aos conselhos seccionais da OAB, incube alimentar automaticamente e em tempo real, por via eletrônica, o cadastro nacional das sociedades de advogados , mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. § 1º O CNSA deve conter a razão social, o número de registro perante a seccional, a data do pedido de registro e a do efetivo registro, o prazo de duração, o endereço completo, inclusive telefone e correio eletrônico, nome e qualificação de todos os sócios e as modificações ocorridas em seu quadro social. § 2º Mantendo a sociedade filiais, os dados destas, bem como os números de inscrição suplementar de seus sócios, após averbados no conselho seccional, no qual se localiza o escritório-sede, serão averbados no CNSA. § 3º São igualmente averbados no CNSA os ajustes de associação ou de colaboração. § 4º São proibidas razões sociais iguais ou semelhantes, prevalecendo a razão social da sociedade com inscrição mais antiga. § 5º Constatando-se semelhança ou identidade de razões sociais, o Conselho Federal da OAB solicitará de ofício a alteração da razão social mais recente, caso a sociedade com registro mais recente não requeira a alteração da sua razão social, acrescentando ou excluindo dados que a distinga da sociedade precedentemente registrada. § 6º Verificado o conflito de interesses envolvendo sociedades em razão de interesse, identidade ou semelhança de razões sociais, em Estados diversos, a questão será apreciada pelo Conselho Federal da OAB, garantindo-se devido processo legal. Art. 24-B. Aplicam-se ao Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados as normas estabelecidas no Provimento nº 95 para advogados, assim como as restrições quanto à divulgação das informações nele inseridas. Art. 25. Os pedidos de transferência de inscrição de advogados são regulados em provimento do Conselho Federal. Art. 26. O advogado fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão até o total de cinco causas por ano, acima da qual obriga-se à inscrição suplementar. CAPÍTULO IV Do Estágio Profissional Art. 27. O estágio profissional de advocacia, inclusive para graduados, é requisito necessário à inscrição no quadro de estagiários da OAB e meio adequado de aprendizagem prática. § 1º O estágio profissional de advocacia pode ser oferecido pela instituição de ensino superior autorizada, recredenciada em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária do estágio curricular supervisionado com atividades práticas típicas de advogado, e de estudo do estatuto e do código de ética e disciplina, observado o tempo conjunto mínimo de trezentas horas, distribuído em dois ou mais anos. § 2º A complementação da carga horária no total estabelecido no convênio pode ser efetivada na forma de atividades jurídicas, no núcleo de prática jurídica da instituição de ensino, na defensoria pública, em escritórios de advocacia ou em setores jurídicos públicos ou privados, credenciados e fiscalizados pela OAB. § 3º As atividades de estágio ministrado por instituições de ensino para fins de convênio com a OAB são exclusivamente práticas, incluindo a redação de atos processuais e profissionais, às rotinas processuais, à assistência e à atuação, em audiências e sessões, às visitas a órgãos judiciários, à prestação de serviços jurídicos e às técnicas de negociação coletiva, de arbitragem e de conciliação. Art. 28. O estágio realizado na Defensoria Pública da União do Distrito Federal ou dos Estados na forma do art. 145 da Lei Cumprimentar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, é considerado válido, para fins de inscrição, no quadro de estagiários da OAB.